Olá pessoal do canal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo a mais um vídeo. E um vídeo sem enrolação, já estamos aqui dentro do supermercado. Vamos comprar aqui algumas coisinhas que eu queria mostrar pra vocês, né? Porque vocês amam vídeo de compras, principalmente pra comparar o valor da cidade de vocês, pra ver se aí tá com valor bom, se não tá, como que aqui tá. E é isso, gente. Vamos aqui pegar algumas coisinhas e eu vou mostrar pra vocês o valor, o que a gente vai levar, tudo certinho, bem bonitinho. Amor, já tá ali no proibido. Eu parei de tomar refrigerante por causa, mas o Kelvin pode tomar, né? Mas os meninos... Mas é isso aí. Vamos pegar um suco pra nós também. Então, gente, viemos também porque hoje tem um arroz na promoção. O arroz na promoção de hoje é esse daqui, titular, tá? R$19,99. E a gente veio aqui atrás dele. Conta aqui nos comentários se vocês já comeram arroz titular. Eu acho um arroz bom... Aham, R$19,99. Eu acho um arroz bom, rendoso e fica bem soltinho. Aqui, gente, pra vocês verem, ó. 5 quilos, R$19,99. O amor aqui vai levar 2 leite, tá R$4,49. Bom, gente, vamos levar aqui também um açúcar de 5 quilos, ó. Que tá R$13,99 o açúcar. Abriu. Como sempre, não pode faltar... É o que, Isabela, aí? Tocinho. Tá aqui escolhendo o dele, que é uma decisão muito difícil. Vamos levar também aqui uma chocolatada Nescau, ó. R$7,99. 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 Essa marca é nova. De achocolatada. De achocolatada. Pois é, ela é de achocolatada. É boa, né? Esse tá 10. 700 gramas? E esse aí? É o dobro. Mas podia levar pra fazer um teste. Vou levar. Se terminar não é boa, não é fã de boa. Vou levar um predileto desse aqui, achocolatado. Tá R$9,98. Gente, peguei aqui um Proeza, que tá R$2,99, 2 litros, lavanda. Também peguei aqui 4 polpa de tomarindo e 4 polpa de goiaba, que tá R$1,39. Então, gente, vou levar aqui também um sabão em pó, homo, que tá R$17,98, 1,5 kg. E aí? Ó. Também pegou aqui um creme de pele. Ó. Ó, esse tem creme de pele, né? É moção, desodorante, hidratação e corporal. Tava R$9,99, né? Não, R$8,98. R$8,98. É. Pegamos também aqui um sabonete íntimo. Isso é mais barato, levando dois. Não vi o preço. R$13,98. R$13,98. R$9,98. Dois desodorantes, R$9,98. Vou levar aqui também aqui um proeza. Vou levar aqui um de maçã e um clear. Vou levar aqui também aqui esponja de aço, R$1,99. Levar doce. Aqui o assolão é bom, a assolão é bom demais. Não, é o assolão, o bom bril tem nem preço. Tá. É bom bril. Dois. Bom, gente, pegamos aqui um pão, café, uns maracujá, que tá R$6,99 o quilo. Maçã, que tá R$7,99. Tomate tá R$3,99. Só que os melhores já foram pegos, né? Peguei uns aqui pra amadurecer em casa. E já vamos aqui pro caixa. Mostro pra vocês tudo depois bem bonitinho com preço e tudo. Bom, gente, já vamos saindo aqui do supermercado com o nosso carrinho aqui topado. Abastecido. Abastecido. Chegar lá em casa eu mostro tudinho pra vocês e o valor. Bora pra casa. Bom, gente, já chegamos em casa. Acabamos de colocar as coisinhas aqui. Eu coloquei no chão porque a cozinha tá limpa, tá bom, gente? E não caberia ali em cima do armário. Mas a gente trouxe o sabão em pó, sabonete íntimo, o bom bril, dois desodorantes, dois detergentes, um creme de pele e um desinfetante. Foi a parte da nossa limpeza que a gente comprou. Trouxemos polpa de tomarindo, polpa de goiaba, tomate, três leites, café, um refrigerante, uma farinha de trigo, maracujá, maçã. Compramos também pão, pão mandim, pão de sal, feijão, pão chocolatado, uma rosquinha, uma rosca também. Nós temos dois arroz e um açúcar de cinco quilos. Então, essa daqui foram as nossas... O valor, gente, das nossas compras foi esse daqui, 251,41 centavos. Então, a gente comprou tudo isso aqui por esse valor. Então, comenta aqui o que vocês acharam, se vocês acharam que compensaram. Compramos bastante coisa com esse valor. Ou que não? Eu acho que o que mais saiu em vantagem foram os arroz, que saíram 20 reais cada um. Isso aqui pra vocês, ó. Aqui, ó. Arroz titular, duas unidades, R$19,99. Então, assim, os arroz compensaram muito. E as outras coisas a gente só complementou, o que não tinha aqui em casa. E, bom, gente, o vídeo foi esse. Bem rapidinho, mostrando pra vocês as comprinhas que a gente fez. Graças a Deus, Deus tem suprido as nossas necessidades e não tem faltado nada na nossa casa. Então, assim, eu desejo também pra cada um de vocês que nunca falte o alimento. Que Deus continue abençoando a vida de cada um de vocês. Muito obrigada pelo apoio. Muito obrigada pelo carinho. E até o próximo vídeo. Um beijo. Tchau, tchau.